Canal Remix, o maior canal de noia-dense do Brasil Ela quer os envolvidos, os gelica do patão Ela calma no paefe e o DJ safadão Que ela fica de quatro a mão no chão Que ela fica de quatro a mão no chão Que ela fica de quatro a mão no chão Vai caralho, que rabitão Vai, vai, vai Tô me olhando, querendo me ter Eu também tô olhando, querendo ficar Beijando a noite toda Vamos ver, não me baita Vem me pega com raiva, me faz ser mulher Que hoje eu vou te dar um sacode Vou imitar as posições que nós vemos no sacerdão E o movimento que ela faz deixa o KF taratão Movimento que ela faz deixa os amigos taratão Tá de lança, de balinha De uísque no copão Que ela desce, tchereca, desce, tchereca Que isso, tcherecau De guarda, tcherecau CAU, 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 CAU Ela quer o desenvolvido, o gelique é do patão Ela calma no KF e o DJ safadão Que ela fica de quatro a mão no chão Ai caralho que rabitão Tô me olhando, querendo me ter Eu também tô olhando, querendo ficar beijando a noite toda Vamo vendo aqui, vai e vai Vem me pega com raiva, me faz ser mulher Que hoje eu vou te dar um sacode Vou imitar as posições que nós vemos no sacerdote E o movimento que ela faz deixa o KF taradão Movimento que ela faz deixa os amigos taradão Tá de lança de balinha, de uísque no copão Que ela deixa o KF, deixa o KF Quem usa o KF taradão De guarda 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 o KF taradão Patrocínio Daimond Veículos J.W. Materiais para construção R.T. Multimarcas Hotbox do Dicão Alã, celular, casa do Massaco E Tracajar Transporte Ano, celular, casa do texto Dicão De guarda o KF taradão Dicão Dicão Cota A CIDADE NO BRASIL